A força mental que permite um ser vivo usar e manipular seu próprio fluxo de energia vital, conhecida como Aura, recebe o nome de Nen no mundo de Hunter x Hunter. E com o Nen é possível adquirir uma variedade de poderes e mesmo peculiaridades, o que faz com que isso se torne até mesmo perigoso e seja mantido como uma espécie de segredo e longe das pessoas comuns, a fim de manter o equilíbrio na sociedade. Nas seis categorias existentes, sem dúvidas, os aprimoradores são os com mais destaques na série. Geralmente os poderes são simples, mas com um dano potencial de replicar uma pequena ogiva nuclear em seus punhos. Quer saber quem são os maiores aprimoradores do mundo de Hunter x Hunter? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo mais um vídeo da série The Hunter x Hunter, os mais poderosos na categoria dos aprimoradores. Já fiz dos emissores e dos manipuladores. Deixo aí no card para você dar um confere. E nesse vídeo vamos desenhar um pouco da força destrutiva dos usuários de NEM. Capacidades incríveis que chegam a beirar até mesmo uma pequena ogiva nuclear. Então espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever no canal Galáctico. Deixa um like e agora sim vocês vão descobrir quem são os aprimoradores mais fortes de Hunter x Hunter. Os aprimoradores são determinados e simples. A maioria deles nunca mente, não esconde nada e são muito diretos em suas ações ou em seus pensamentos. Suas palavras e ações são frequentemente dominadas por seus sentimentos. Mas desta simplicidade nasce algo novo. Não tendo a necessidade de configurar ratos complexos, os aprimoradores são a maior força destrutiva nas categorias de NEM. E sem dúvidas, em um passeio simples por essa categoria, você vai se deparar com as forças mais massivas e devastadoras já catalogadas. Podemos começar falando talvez de Castro. Que sim, ele é um aprimorador e tinha tudo para ser um dos maiores por ser um gênio. Ele também possui habilidades consideráveis, tanto na manipulação quanto na conjuração. E este foi o seu grande erro, pois ele focou seus treinos nessas duas últimas categorias em detrimento da sua categoria natural. O que o levou, como o próprio Hisoka nos diz, a ter uma sobrecarga de memória. O que atrapalhou todo o seu progresso. Manipulação e conjuração são os campos mais distantes para um aprimorador chegar próximo. O que acabou reduzindo drasticamente as capacidades de luta de Castro. Seu doppelganger, a habilidade de fazer cópias, apesar de perigoso, é bem simples de ser contornado. Quando se encara um adversário experiente e percebe o erro de Castro. Sua principal habilidade como aprimorador é o punho da mordida de tigre. Onde Castro aumenta a força de suas mãos, imitando sim as garras e presas de um tigre. E ataca o inimigo com uma força incrível. Esse ataque é tão poderoso que pode mutilar o seu inimigo sem muito esforço. O Mestre Wing afirma que se Castro passasse mais tempo dominando esta técnica. Ao invés do seu doppelganger, ele poderia ter sido um dos usuários de enem mais fortes vivos no mundo dos caçadores. Temos também Palm Sibéria. Uma hunter que foi transformada em um soldado quimera pelos guardas reais de Meruen. Embora ela seja uma usuária nem do tipo aprimorador. Ela não é muito adequada para o combate. Porque tem outras habilidades mais interessantes. Mas não deixa de ser perigosa. Ao se tornar uma formiga quimera, seus poderes físicos atingiram novos patamares que eram comparáveis ao do próprio Kirua. Exatamente. Depois de ganhar poderes das formigas quimera, ela também aprendeu novas habilidades de aprimoramento. Que a tornaram forte o suficiente para conseguir lutar contra os oldings. A habilidade chamada Black Widow ou Viúva Negra. Faz com que Palm Sibéria possa envolver seu corpo inteiro com seu cabelo para transformar em o que parece ser um vestido e um chapéu muito similar a de uma bruxa. Esta roupa que muda de forma de acordo com as suas emoções podem proteger ela eficientemente de ataques mais simples. Permitindo que Palm Sibéria se concentre totalmente na sua aura para transformar em ataques mais poderosos. O legal desta habilidade é que ela nos mostra que o aprimoramento serve tanto para atacar quanto para se defender. Você pode virar um tanque completo criando habilidades que reforçam e permitam que você pode focar somente em ataques sem ter que se preocupar com a sua defesa. Temos aqui a aranha Nobunaga Hazama. Nobunaga é outro membro da trupe fantasma que é do tipo aprimorador. Ele é um excelente espadachim que brilha em lutas e combates corpo a corpo. Nobunaga também pode utilizar nem em um grau bastante decente. E quando combinado com a sua esgrima samurai isto o torna muito poderoso. Seus verdadeiros poderes por mais incrível que seja ainda não foram revelados. No entanto ser um membro da trupe fantasma o torna sem dúvidas um dos mais fortes do mundo de Hunter x Hunter. Ele curiosamente perdeu no braço de ferro o Paragon lá em York New. E isso nos dá uma dica que o aprimoramento de Nobunaga não é utilizado em seu corpo e sim em sua espada. Não sou de duvidar que ele possa cortar qualquer coisa aprimorando a sua lâmina. Já com Finks, Mag Cub, as coisas mudam um pouquinho de figura. Finks que também é um dos membros da infame trupe fantasma. Ele desempenhou um papel muito importante como um dos principais antagonistas durante o arco de York New. Nos mostra o que é um aprimorador cuja força física é uma das maiores entre o grupo das aranhas. Seu Reaper Ciclotron é uma habilidade nem que permite Finks aumentar a força dos seus golpes consideravelmente. Quando Finks gira o seu braço no sentido horário, sua aura aumenta em seu punho a cada rotação. A força gerada por apenas 15 rotações de seu braço direito foi mais do que o suficiente para ele destruir o famoso corpo resistente de uma formiga quimera com um único soco. Por que Finks é tão poderoso quando analisado um pouco mais a fundo? Porque sua habilidade aparentemente não tem limites de onde pode chegar que poder pode alcançar. Claro que isto demanda tempo e preparação, mas um soco sem limites de aumento não pode ser ignorado. Já o marcante Uvoguin, outro membro da trupe fantasma, era bem conhecido por possuir a maior força física entre todos os membros das aranhas. Uvo poderia esmagar qualquer um que estivesse em seu caminho, principalmente quando utilizava o seu impacto Big Bang. Podemos ter um vislumbre do que é um aprimorador monstro e do que ele pode fazer com um ataque poderoso. O Voguin concentra sua aura em um punho, então dá um soco no alvo. Parece bem simples? Fale a verdade. Devido ao seu domínio de aprimoramento e alta força física, o Voguin gera força suficiente para causar uma explosão que pode rivalizar com o poder destrutivo de um pequeno míssel. O objetivo de um Voguin em toda sua vida era tornar seu soco tão forte quanto uma ogiva nuclear. Uma habilidade incrível que era executável exclusivamente com a sua mão direita. Isto acaba gerando uma restrição, o que potencializava ainda mais o golpe. Impossível também deixar de fora Yop nessa lista, um dos membros da Guarda Real de Meruen. O que o torna automaticamente um dos personagens mais fortes na série simplesmente por fazer parte da Guarda Real. Ele possui uma força insana que mal pode ser igualada por qualquer pessoa dentro da série The Hunter x Hunter. E sob extremo estresse mental durante a invasão da equipe, destermínio no arco das formigas, Yop descobriu a habilidade chamada Rage Blast. Seu corpo começa a inchar conforme sua raiva aumenta até que ele libera com uma explosão incrivelmente destrutiva. Sendo capaz de deixar até mesmo uma cratera de algumas dezenas de metros de diâmetro. Antes de ainda por cima retornar a sua forma normal como se nada tivesse acontecido. Rage Blast se torna a personificação do próprio poder incalculável do Guarda Real. Como raiva parece ser uma coisa que Yop pode acumular infinitamente. Um segundo uso desta habilidade poderia ter sido devastador. Bom, chegamos em Gon Freaks, obviamente na sua forma adulto. Gon é o filho de Jim Freaks e é um caçador iniciante, entre aspas. Embora bastante jovem, Gon é um usuário fenomenal de Nen. Conhecido por entender rapidamente tudo o que lhe é ensinado. Uma verdadeira esponja no aprendizado. E ele é abençoado com uma aura incrível que às vezes parece até mesmo ilimitada. Depois de trocar todo o seu Nen e o seu futuro por poder. Gon foi capaz de enfrentar Nefer Piton em uma luta e subjugá-la em todos os sentidos. Nesta forma, Gon era considerado uma ameaça até mesmo para o Rei Meruen. E suas habilidades de aprimoramento chegaram no seu auge. Gon adulto é sem dúvidas o maior poder de Hunter x Hunter por uma fração de segundo. Mas o que impede de colocá-lo em primeiro da lista é que a restrição que ele fez tinha como alvo Pitou. Mas se me perguntarem, sem dúvidas, se Gon redirecionasse toda a raiva que ele sentiu por Pitou para Meruen. Sem dúvidas o Rei teria problemas para lidar com ele. Afinal, o potencial para evoluir do ser humano é infinito. Como o próprio Netero nos diz na série. Chegamos em Marra Zoldik. Isso mesmo, um dos membros mais fortes da família Zoldik. Pouco se sabe sobre o personagem Marra. Mas ele continua sendo o único Zoldik que é especializado em técnicas do tipo aprimoramento. Eu acho isso muito curioso. Embora a maioria das suas habilidades permaneçam desconhecidas. Temos lendas que foram contadas. É dito que ninguém que lutou contra a Marra viveu para ver um outro dia. Exceto o próprio Isaac Netero. E o fato dele ter sido capaz de lutar contra Netero. Significa que ele foi sim um dos mais fortes de todos os tempos. Para fechar, temos o maior aprimorador de todos os tempos. Isaac Netero. Fala a verdade. Netero era o homem considerado mais forte do mundo dos caçadores. Ele que nos mostrou o potencial do ser humano ao treinar seu aprimoramento. Muito além das limitações humanas. Entre suas grandes habilidades destrutivas está o seu Bodhisattva Guanin. Do tipo 100 que provavelmente ele acaba usando outros tipos de Nen. Como conjuração e mesmo manipulação em um grau incrível. Mas os golpes diretos sempre vinham recheados de um bom aprimoramento durante os seus socos. Usando o seu Nen. Ele foi capaz de lutar contra outros personagens que são considerados monstros. Como o próprio Marra, Zoldik e o próprio Meruen. E o mais curioso de Netero é a velocidade em que ele pode aprimorar os seus golpes. Estamos falando aqui de frações de segundos. Quando pegamos por exemplo o Gon, o Voguin ou o Finks. Que aprimoram os seus golpes para o ataque definitivo. Sempre notamos que existe um tempo de carga que leva algum tempo. Se em um segundo Netero pode desferir centenas de golpes. O que aconteceria com um golpe carregado por algum tempo? Devastação, creio que seria o nome correto se isso fosse realmente feito. E é isso galera, esses são os aprimoradores mais fortes do mundo dos caçadores. Possivelmente a categoria Nen com maior destaque dentro da série. E eu espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa um like. É isso, fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.